A vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade deve começar pelos menores com comorbidade, deficiência permanente, indígenas, crianças que vivem em comunidades remanescentes de quilombolas e crianças que vivem em lares com pessoas que tenham risco de evolução grave para a covid-19. Após esta etapa, o Ministério da Saúde recomenda a imunização de crianças primeiro mais velha, de 10 a 11 anos, até chegar aos 5 anos de idade. O prazo entre as vacinas deve ser de 8 semanas. Os estudos demonstraram, principalmente em adultos, que um intervalo a maior de 3 semanas há uma maior produção dos anticorpos neutralizantes, ou seja, nós temos um benefício maior. No dia da vacinação, os pais ou responsáveis devem acompanhar a criança. Caso contrário, o acompanhante do menor deverá assinar um termo de consentimento. Não será necessário um atestado médico indicando a vacina, como o Ministério havia proposto no início. Mas o Ministro da Saúde recomendou a consulta de um profissional. Nós temos no Brasil 53 mil equipes de saúde da família que têm médicos competentes que podem esclarecer as dúvidas dos pais para que eles possam tirar a conclusão e decidir o que é melhor para os seus filhos. O Brasil tem o total de 20 milhões e meio de crianças nas idades de 5 a 11 anos. O Ministério da Saúde encomendou da Pfizer, único imunizante em solo brasileiro, autorizado para a imunização de crianças, um total de 40 milhões de doses. A metade desse imunizante deve chegar até março.